Ai, 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 oi, fã de escola! Por que tu tá rindo, pô? Do vídeo que eu te mandei, cara, tá até... Qual? É que o Francisco, ele fez autoescola, aí ele tá todo nas referências autoescola pra cima de mim, só porque eu não fiz carteira. Deixa eu ver isso aqui, Francisco. Vê aí, vê aí. Fica me humilhando só porque eu não sei dirigir. Fala assim, olha esse meme aqui. Aí é um meme que só quem entrou no Detran sabe. Nunca nem passei na frente do Detran. Eu tenho. Aqui, ó. É carro em moto? Apoia a minha carro em moto. Eu não quero ir. Ô, ô, Wanderlã. Diz a Wanderlã que eu tirei a habilitação hoje. E o rapaz aqui tirou a habilitação. Pior que o Francisco tá assim mesmo, cara. Eu tava desse jeito, cara. Mas mó legal, cara. O Francisco mostrou, mandou uns 15 vídeos dele fazendo baliza. E eu vi todos os vídeos e parabenizei por todos, cara. É isso, cara. E o que aconteceu com a Kinexão? Você que é fã. Não sou fã, não, velho. Mas eu conheço ela. Eu soube aí que mandaram um urso espião na casa dela. E parece que ela não gostou muito, não, velho. É, cara. Parece que ela tem um tal de... Como é que se chama? Stalker? Que tá olhando os negocinhos dela. Tá tendo acesso antecipado do conteúdo dela aí, ó. Kinexão mais triste. É um perfil sério dela? Ué. Pelo que eu sei, tem dois perfil. Eu tô sabendo demais, né? Mas esse aqui é o sério. Eu acho que deve ser da vida real dela. Não, não, não. Não é de vida real, não. É porque esse perfil dela aí teve uma época que foi deletado pelo TikTok. Aí ela criou outro. E ela tava usando esse aí até que ela conseguiu recuperar o outro perfil lá, tá ligado? Mas esse aqui tem muito mais putaria do que esse aqui. Né? Pois é, né? O outro eu não conhecia, não. Eu também não. Vamos ver esse aqui. Mas eu não tava com psicológico pra gravar esse vídeo. Eu não saberia contar a história com os detalhes tudo certinho porque eu fiquei meio em choque. Não, mas agora, tipo, a gente tá zoando, mas isso aqui é um bagulho pesadíssimo, tá? Porra, isso aqui é um absurdo. Mas agora eu acho que eu já consigo explicar pra vocês o que aconteceu e eu preciso gravar esse vídeo como forma de alerta pra outros influenciadores. Eu nunca tive uma caixa postal. Eu sempre fiz parceria com marcas gringas e com marcas brasileiras usando o meu endereço. Mas nas últimas semanas uma marca gringa entrou em contato comigo e ela falou que precisaria ser por uma caixa postal e não com o meu endereço pra gente fechar a parceria. Eu preciso criar uma caixa postal, cara. Até hoje eu não tenho uma caixa postal. Eu queria gravar uns vídeos abrindo presente de caixa postal. Eu não preciso nem mandar presente. Pode mandar só um... Não precisa mandar insulto também. Me manda... Me manda, sei lá, pega alguma coisa escondida de alguém e me manda. Sei lá, eu criei uma caixa postal, né? Quando você crie uma caixa postal... Mas eu me mando um ursinho que me filma, né? Só dá um número... Porque, tipo assim, se você quer me ver pelado, você não precisa disso tudo. É só passar na frente da minha casa que se eu olhar pela janela, eu vou estar na cozinha fritando um ovinho pelado. Eu tô em caixa, né? À vontade. Que as coisas chegam pra você. E de chinelo, lógico, né? Quem que anda descalço pela casa. Muita gente que era meu seguidor também me pedia pra ter uma caixa postal pra me mandar presente, cartinhas e etc. E aí é uma forma mais segura dos seguidores te enviarem as coisas porque eles não saberão de fato o seu endereço. As caixas chegam no correio e você vai buscar. E então eu disponibilizo... Ah, mas eu acho que eu ia ficar com preguiça. Ah, mas eu acho que todo mundo, assim, fica com preguiça. Todo mundo vai num dia X, assim. Espera uns três meses acumulando lá e ele vai buscar tudo de uma vez. Pode crer. Eu usei a minha caixa postal pra algumas pessoas na DM do meu Instagram, as que pediam, e também pra algumas pessoas no meu Telegram. Putz! E que foi uma próxima ideia. Continuando pra eu não me alongar muito, mas eu recebi um presente de um seguidor ou de uma seguidora, não sei o certo. Também não sei de onde veio, porque eu recebi como anônimo. E quando você tem uma caixa postal, as pessoas podem te mandar coisas de forma anônima. E eu recebi uma caixa onde tinha um ursinho de pelúcia de presente. E eu achei que era um presente, uma cartinha fofinha. mas a cartinha não tava assinada, a pessoa falando que era muito minha fã e queria me dar um presente pra eu colocar no cenário. E eu achei super fofinho, até coloquei no meu cenário. Só que esse urso, ele tava estranho. Esse é o urso... Cara, mas isso aqui... Que coisa pesada, velho. Pois é. Não, a primeira vez que eu vi esse vídeo que ela mostrou o urso degolado, eu pensei que era um urso assassino e ela teve que matar ele. É, sim, sim. Tipo, que era um robô, tá ligado? Que tava filmando ela, que o cara controlava por controle remoto e ela teve que... Sfarquear. O urso tá aberto gente, eu tava sentindo que tinha um negócio esquisito. A cabeça do curso era pesada e o olho dele tinha um reflexo muito estranho. Até que eu abri o urso e eu achei isso aqui dentro do urso. Ah, meu Deus do céu, cara. Pois é. Isso aqui é uma câmera, pessoal. Vai ter que ter parte 2 porque o vídeo tá acabando, mas eu vou contar o resto. Caralho, velho. Deixa eu ver isso aqui. Mano, isso aqui é muito pesado, cara. Eu não imaginava que era isso aqui. Eu achei, sei lá, ah, tem uma câmera aqui. Mas não, um bagulho... Não, se bem que de qualquer maneira é pesado. Como é que eu consegui imaginar essa situação sem ser pesada? Tem como se... Não, sem ser pesada. Não tem, né? Todas são extremamente pesadas. Oi, chuchus, eu sou a Kine e nesse vídeo eu vou contar o restante da história. A não ser que você envia um presente pra um cara que é criminoso e que comete os crimes na casa dele. Aí você envia o presente com uma câmera pra filmar ele cometendo os crimes. Aí sim. Mas será que ele conseguia ver ao vivo? Tipo, porque precisa ter conexão com a internet. E ele só mandou pra casa dela. Como funciona? Eu acho que, com certeza, eu acho que tinha, velho. Eu acho que tinha. Mano, imagina se é o vizinho dela que meio que tem a senha do Wi-Fi dela, aí meio que já configurou o uso com o Wi-Fi dela e depois enviou pra casa dela pelo correio. Meu Deus, Francisco. Tá sabendo de muito detalhe, cara. Não, eu tô supondo, velho. Ah, sim, sim. Esse presente que eu recebi na caixa postal e a câmera que tava dentro dele. Vou contar o que eu sei, né? Não sei muita coisa ainda, mas no final também eu vou dar algumas... E os correios não podem permitir dar nenhum tipo de dados, será? E os correios de alerta pros outros influenciadores pra que isso não aconteça com vocês. Se você estiver perdido no que tá acontecendo, não sabe do que eu tô falando, provavelmente a parte que eu explico o início dessa treta toda tá aí no meu feed. Então é só ir lá e dar uma olhada. Mas vamos lá. A câmera, ela tava dentro do urso, bem assim, e bem no olho que eu sentia que tinha um reflexo esquisito. E isso que deixava... Eu acredito que isso que deixava a cabeça dele mais pendida pra um lado também. Porque ela não é leve, gente. Ela é pesada. E dentro dela, ela tá sem... Ela é assim. Aqui, carrega. Dentro dela, tinha um cartão de memória que eu tirei. Mas eu não tenho nenhum aparelho que aceita o cartão de memória pra eu ver até onde gravou, né? Eu sei que ela ficou sem bateria porque eu tentei ligar ela e ela não tá ligando. O que eu não sei é se ela é ou não é Bluetooth, se ela tem ou não tem rastreador, esse tipo de coisa. Mas que ela tá sem bateria, ela tá. Porque eu já tentei ligar ela pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Cara, eu acho que descarregou antes de chegar na casa dela, véi. Que bateria é essa? Ou então, que correio rápido é esse? Porra, mas eu também não... Eu não entendo esses negócios aí. Que bom que eu não entendo, né? Imagina eu chego aqui e falo assim, não, é que funciona assim. É, primeiro quando você vai comprar uma câmera dessa, tá ligado? Eu não faço ideia. Eu não sei quanto tempo ela gravou. E o pior é que a Silvus ele ficava bem ali, ó. Tipo... Ih, rapaz. Fica atrás do Venom. E eu não sei quanto tempo que ela gravou, eu não sei o que que ela gravou, eu não sei pra onde foi, eu não sei nada. Eu só sei que tem um cartão USB, provavelmente tá tudo salvo aqui. Vou tentar achar uma câmera ou um celular que aceite esse tipo de cartão pra eu conseguir ver até onde ela gravou, o que que ela gravou. E é isso. Eu tô pensando em que medidas eu vou tomar em relação a isso. Se eu vou ou não fazer um BO. Mano, sabe o que é foda? É porque, tipo assim, imagina se ela inventou tudo isso pra depois vender o conteúdo que tá dentro do cartão gravado pelo urso. E ela falou assim, não, agora quem quiser comprar todo o conteúdo que tava no urso aqui, ó, vai lá no meu OnlyFans. Pô, mas aí é muito mancado. Aí imagina se acontece alguma coisa real dela. Igual a história do lobo, né? Daí ninguém mais vai gritar nela. É verdade. Pegou a visão? Sei lá. Entendi. Por que ela fazer isso? Não tem porquê. Ela já tá vendendo... A vela dela já tá fazendo muito sucesso. É verdade, é verdade. Faz sentido. Se eu vou ou não fazer um BO e etc, ainda não fiz. Mas o que eu queria deixar de aviso pra vocês que tem caixa postal e são influenciadores, depois dessa, tomem cuidado com os rossinhos de pelúcia. Não abram as caixas, porque, tipo assim, o meu foi uma câmera, mas... Cara, então, por isso que quando eu tiver uma caixa postal, eu vou ter... Sabe aquelas esteiras de raio-x do aeroporto? Vou ter uma daquelas só pra ver se não tem nada dentro e tal. Aí depois eu vou passar pra uma perícia especializada que vai ver se tem alguma costura errada e tal. Aí, ela vai passar por uns testes, né? Pra ver de resistência. Não tem veneno, né? Exatamente. Aí vai ser usada por uma família por seis meses pra ver como elas lidam com aquele presente. E depois, essa análise inteira, aí eu começo a usar. Então... Mano, eu tô falando isso tudo, é que eu percebo que o Orochão é muito maluco, velho. Que ele recebe as coisas, por exemplo, ele recebe comida e ele come, velho. Recebe bebida, ele bebe, maluco. Mas aí tá certo, pô. As caixas, porque, tipo assim, o meu foi uma câmera, mas eu já vi casos de pessoas que tinham veneno, tinham outras coisas. então não abram as caixas, peça, tipo, abre longe do rosto, esse tipo de coisa. E atenção aonde você deixa a sua caixa postal exposta, né? Eu não sei se foi uma brincadeira, se foi uma brincadeira, foi uma brincadeira de muito mau gosto. E... É isso, gente. Fiquem alertas quem tem caixa postal, principalmente se for uma caixinha anônima, né? No caso, não deveria ter aberto porque não tinha remetente, mas... É, é só não aceitar mais as que não tem remetente. Ah, mas é que é fora também, né? Que, pô, cara, você ganhou alguma coisa, mesmo se não tem remetente, você fica curioso pra saber o que é que é. Porque, tipo assim, já que não tem remetente, não tem remetente, foi um ursinho, já começa a rasgar de todo. Aí se não tiver nada, porra, aí foi mancada, ufa. Mas se tiver uma câmera, aí você pegou um tarado. Mas é isso, galera, eu fico alerta. Que coisa, hein, mano? Chuchu, dentro da câmera tem um código de série. Se a câmera for de alguma marca, você descobre o comprador. Kini, uma dica, não coloque esse cartão em nenhum dispositivo importante pra você, nem pra ninguém próximo, pois você não sabe se tem algo a mais no cartão. Gostei, tô gostando das dicas do pessoal. Aí ela continua aqui, ó. Oi, Kini, tá melhor do susto com o urso? Poxa, é tão triste isso acontecer, dá muito medo. Então, Chuchu, eu sou a Kini e o que mais me assustou agora nem tá sendo mais tanto o urso, vou explicar pra vocês o que eu descobri esse final de semana, mas tá sendo realmente a reação das pessoas da internet, é o que mais me deixou com medo, assim, mais do que o urso, acredito. Talvez não, talvez. Eu tenha ficado mais assustada com a câmera dentro do urso, mas o jeito que a galera da internet reagiu tá se equiparando com o susto que eu levei na época. Então, eu fui nessas lojinhas que tem camelô, sabe, que vende câmera de segurança, eu levei a câmera lá, perguntei como funcionava aquela câmera, se tinha alguma câmera parecida. Eles me explicaram que era uma câmera bem baratinha, tipo assim, de 70 reais, e que não, ela não funcionaria do bluetooth a longa distância, né, não funcionaria conectado num celular se ele tivesse em outro estado ou coisa do gênero. É, acho que não tem um bluetooth desse, né? E a hora da tomada depende do modelo, mas elas duram... para de rir da menina, pô, se eu tô completando a informação aqui. É porque realmente não tem, né? Em torno de 2 a 6 horas de bateria. Então, muito provavelmente a pessoa ou tinha um plano muito ruim ou só queria me assustar mesmo. Eu acredito que seja a segunda da opção, porque como eu postei minha caixa postal no Telegram e o Telegram é um lugar assim maravilhoso, eu acredito que essa tenha sido a intenção da pessoa que me enviou esse ursinho. não de fato me espionar ou saber alguma coisa sobre mim e sim me assustar. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, meu querido... Porque se ele mandou na intenção de espionar, ele foi muito burro, né? Porque o urso não tem conectividade com a internet, não tem bateria para durar. O cara ou é muito burro... Ou ele tava com, sei lá, com a ideia de invadir a casa dela e pegar o urso. Então, então... Aí é pesado, né? Pois é. Mal gosto, tá? Não se brinca com esse tipo de coisa. E sobre cartão de memória, o técnico falou que muitas dessas camerazinhas chinesas já vêm com cartão de memória dentro, tipo um brinde para a pessoa, mas eu ainda não abri o cartão de memória, nem sei se eu devo. Vindo de uma... de uma brincadeirinha dessas, o que pode... o conteúdo que pode ter dentro do cartão não pode ser um conteúdo agradável, entendeu? Mas, resumindo, muito provavelmente a pessoa não conseguiu ver nada desde que ela deixou a câmera nos correios. Agora, como o pessoal da internet agiu depois que eu postei os vídeos contando o caso... Perdão, galera, tô tremendo porque tô nervosa. Foi muito horroroso. Primeiro que... O pessoal tava falando que foi certo, que foi legal? É que eu não ouvi. Eu tô sabendo disso agora. O pessoal tava falando que era bait, tá ligado? Que ela tava inventando tudo, que... Isso aí, tá ligado? O pessoal ficou falando que é fic. Alguém acreditando que ela fala, ela fingiu que brigou com a Shelly. Gente, uma coisa é fingir que teve uma briga de quinto ano com uma amiga minha pra lançar uma música. Tipo assim, claramente era algo armado. Ela lançou um rap? Lançou? Eu não sei. Inventaram toda uma treta aí. Eu apostava também. Com um bagulho sério desses. E o pior... É, pois é, né? Pois é. Então, comparar a treta que ela teve com a Shelly com isso... O pior de tudo foi a galera do Facebook e da rede do Passarinho falando assim, ai, mas olha com o que ela trabalha. Eu esperava o quê? É sério que você tá falando que o meu trabalho justifica alguém fazer uma brincadeira dessas ou se... Justifica não. Pô, com certeza não, né? É uma invasão de privacidade, né? Ela tá lá. O que ela vende lá? O conteúdo que ela vende? Ela vende por livre e espontânea vontade e quem compra, compra por livre e espontânea troca. Então, o cara ir lá e coercivamente gravar ela? Ah, eu acho que é errado. Falei bem de economia? Peguei um pouco de conceitos assim que eu via em grupos na minha adolescência com coisas mais atuais. ...a câmera estivesse me filmando justifica invadir a minha privacidade desse jeito. E outra, muitas pessoas me contaram que idols de K-pop, etc, não podem receber ursinho justamente por esse motivo. A idol de K-pop não trabalha com o que eu trabalho. Então, o meu trabalho não tem nada a ver com o mal-caratismo das pessoas. E o pior é que a maioria das pessoas que comentam isso são mulheres, velho. Nossa senhora, cara. Eu me arrependi de ter contado essa história aqui. Eu achei importante pra alertar o pessoal que também... Então, Xuxu, é... Cara, pior, né? A Kina já sofre muito hate, né, mano? Não é de hoje, não, cara. Pior, né? E, sei lá, ela sofre... O que que ela fez de ruim, já? Não consegue lembrar, cara. O que que ela fez de ruim? Ruim. Tipo assim, o que que ela... Eu tô tentando lembrar o que que ela fez de ruim, ruim, ruim. Ela não fez nada de ruim, né? Ela só é cringe, né? Ah, vergonha alheia. E deu ruim aí pra ela, cara. Mas, ó, rapaziada, eu falo pra vocês. Não precisa me gravar, tá? Senão não precisa me mandar ursinho pra me gravar. Se quer me ver peladinha, eu e o Francisco vamos criar um privacy, né? Caralho, a gente tava comentando... Tu já vai... Já vai explanar a ideia? É, conta aí como é que vai funcionar. Vamos fazer um privacy. No privacy vai ser 10 mil fotos. Aí vão pagar um real por cada foto. Só que as fotos vão ser, tipo... Vai ter 9.999 fotos da gente aí no lugar aleatório e uma foto do nosso saco. Aí... Dos nossos sacos não. Uma foto nossa pelada. Sim. Abraçada, assim, um do lado do outro pelado. Aí... Vai na sorte aí se... É. Se pegou, viu? Quer arriscar comprando umas 10 fotos lá? Vai lá, vai na sorte. É, velho. Se quiser comprar umas 10 fotinhas lá pra ver se ganha, aí é com vocês. 8達is. 9.12